Sempre tem alguém que não dá nada Por quem foi quebrado pela situação Deixou de lado e é rejeitado Pensam que pra ele não tem solução Se está trincado jogam fora Pois se acostumaram com a perfeição Desprezam os carros, jogam fora os pedaços Dizendo que não tem mais jeito não É aí que Deus entra em cena Só para mostrar Que não desiste do projeto Mesmo sem quebrar E como criador da obra Vem pra ensinar Que não se joga nada fora Por isso decidiu agora descer Só pra te falar Falar Tá quebrado mas ainda é meu Só os carros mas ainda é meu Eu conheço seu valor Sei tudo que enfrentou Não importa o que aconteceu Tá quebrado mas ainda é meu Só os carros mas ainda é meu Hoje vou te restaurar E o azeite derramar E explicar pra quem não entendeu Tá quebrado mas ainda é meu É aí que Deus entra em cena Só para mostrar Que não desiste do projeto Mesmo sem quebrar E como criador da obra E como criador da obra Vem pra ensinar Que não se joga nada fora Que não se joga nada fora Por isso decidiu agora descer Só os carros mais ainda é meu Só os carros mas ainda é meu Só os carros mas ainda é meu Eu conheço seu valor Sei tudo que enfrentou Não importa o que aconteceu Tá quebrado mas ainda é meu Só os carros mais ainda é meu Hoje vou te restaurar E o azeite derramar Explicar pra quem não entendeu Tá quebrado mas ainda é meu Tá quebrado mas ainda é meu Só os carros mas ainda é meu Tá quebrado mas ainda é meu Só os carros mais ainda é meu Só os carros mais ainda é meu Tá quebrado mais ainda é meu Tá quebrado mas ainda é meu Tá quebrado mais ainda é meu Tchau, tchau.